Duda Kauai, representando a cidade de Barra do Lucas, a companhia Amador, agradecimento à federação do Waikai, do Centro Oeste, pela realização do evento Power Fight Noite de Gala, na academia Chute Comandes, com uma duração de dois minutos, com um minuto de descanso. Vamos lá, Duda! 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 Continua, vamos, Duda. Resposta. Isso, boa. Continua, continua. Ela sentiu. Continua, continua, Duda. Chuta de novo. Vamos, ela sentiu. Ela frustrou já. Vamos, Duda, vamos, Duda. Ela frustrou já. De novo, vai. Ela já frustrou já. Já frustrou já. Vamos, Duda, continua. Vamos, continua. Ela não está sentindo, vai. Continua, vamos. Vamos. Na perna. Continua chutando na perna. Continua chutando na perna. Vamos. Vamos, Duda, boa. Vamos, um, dois, três. Direto, chuta na coxa. Chuta na coxa. Vamos. Chuta na coxa. Isso, boa. Vamos, Duda. Chuta na coxa, Duda. Vamos. Vamos, Duda. Chuta na coxa dela. Vamos, Duda. Ela está sentindo a perna. Vamos, Duda. Baixou a guarda. Baixou a guarda. Cansou. Vai, vai, vai. Continua. Continua. Mão. Ela está de guarda baixa. Continua. Golpe de mão. Golpe de mão. Vamos, Duda. Golpe de mão. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Ela cansou. Ela cansou. Vamos. Isso. Ela está sem guarda. Vai, vai. Vamos. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos. Boa. Continua. Segundo rádio da luta. A pedrinha matou. Marcelo. Fala para bater na linha de cintura mais também. Vamos. Já cansou. Já cansou. Já, Duda. Vamos lá, Duda. Continua. Desse jeito. Ela já cansou. Ela já cansou. Boa. Vamos, Duda. Isso. Linha de cintura. Boa. Boa. De novo. De novo na perna. De novo na perna. Vamos. Chute na coxa. Isso. Perna da frente dela. De novo, Duda. Vamos. Vamos, Duda. Chuta essa perna dela. Vai. Vai. Se fechou. Se fechou. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Está acabando já. Ela cansou. Ela cansou. Ela cansou. Vamos. Chuta. Jab direto. Chuta na coxa. Vamos, Duda. Ela cansou. Guarda baixa. Linha reta. Bate linha reta. Vamos, Duda. Ela ataca a guarda baixa. Entra o golpe em linha reta. Vamos. De novo. Isso. Boa. 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 Continua. Bate na linha de cintura agora. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Ela cansou. Vai, 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 Duda. Ela cansou. Vamos. Vamos, Duda. Vamos. Isso. Linha reta. Vai. Vai. Chuta agora. Chuta. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Vamos. 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 Vamos, Duda. Vamos, Duda. Está acabando já. Obrigado. Isso aí, Duda. Categoria profissional. Já pode ir se preparando aqui um pouquinho. Segundos para. Dois minutos, dois minutos só. Vamos lá, só mais um round. Terceiro e último, alto de dragota. Pode errar. Está acabando, vamos lá. Mais um round só. Não tem que parar. Não tem que parar. Tira. Vinha seu, vamos lá. Vai. Vamos, vamos, Duda. Ela já cansou. Ela já cansou, Duda. Vamos, Duda. Ela já cansou. Vamos, jab direto. Chuta na coxa. Bate linha reta. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Guarda alta, mantém. Mantém a guarda alta. Bate linha reta. Ela está com a guarda baixo. Bate linha reta. Chuta, chuta, chuta. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Chuta. Vamos. Linha reta. Vai. Vamos, vamos, Duda. Vamos, Duda. Está acabando. Linha reta de novo. Vamos, Duda. Vamos, Duda. Vamos, Duda. De novo. Vamos, Duda. Chuta, Priscila. Chuta. Chuta, Priscila. Vamos. Linha reta, Duda. Linha reta. Isso. Boa. Vareira na linha de cintura agora. Está acabando já. Calma, respira. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Vamos. Aê. Boa. Boa. Boa aplaudinhas. Boa. Almeida feminina. Boa. 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 Boa, Duda, é isso aí. Liga de três, calde. Duração de dois metros, com um limite de descanso. Duração de dois metros, com um limite de descanso. Duração de três, calde.